aí o Pedro está aqui, eu acho um absurdo o Flamengo não priorizar o brasileiro, um absurdo pois é, você chega lá na Argentina o cara vai dizer assim é o Palmeiras, o cara vai chegar no Uruguai vai dizer é o Palmeiras, o cara vai chegar na Espanha, vai olhar o que? vamos ver aí esse clube aqui ganhou três vezes o Campeonato do Brasil é o Palmeiras o cara não vai saber que o Flamengo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil o cara não vai saber que o Palmeiras foi eliminado pelo Botafogo obrigado pelo apoio, Duran estamos juntos rapaziada, eu vou deixar o LivePix disponível para quem quiser ajudar e mandar mensagem esse arquivo está subindo para o YouTube, pedir o like obrigado por enviar o que o Gil está trazendo nesse primeiro trecho aqui pelo que eu entendi é a percepção de tradição que foi debatido na nossa live foi debatido na nossa live na verdade a gente teve um aí do Azevedo Azevedo mandou uma mensagem pelo PIX Ruf, 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 boa noite Fernando Botafogo está cheio de tesão nos campeonatos time está monstrão abraços Azevedo, obrigado depois teve um anônimo que deixou um apoio também Soldier Azevedo mandou uma mensagem pelo PIX E aí Neo QD, curtindo muito sua stream, mano esforço e dedicação sempre rendem resultados incríveis e no seu caso, uma live de qualidade absurda continue assim, você arrasa Será que tem mais? Soldier Aze mandou uma mensagem pelo PIX Mandou duas aí E aí Neo QD, curtindo muito sua stream, mano esforço e dedicação sempre rendem resultados incríveis e no seu caso, uma live de qualidade absurda continue assim, você arrasa Será que tem mais? Não Valeu, eu sou o Direz e aí o Azevedo Galera, nesse primeiro trecho aí é legal quando vocês me mandam porque a gente estava debatendo o Vinícius está dando risada aí a gente estava debatendo hoje tradição, né? A questão lá do Botafogo aí do Flamengo o que o Gil está querendo dizer é o seguinte teve uma parada que eu não falei na live porque a gente está trocando uma ideia ali e eu acabo meio que perdendo algum time por do chat TH coloca a opinião dele e tal mas o Abel tinha prometido monopólio de título lembra? Se ele ganhar esse campeonato brasileiro a gente fez a simulação para quem está no vídeo e na live aqui e não viu está lá no Insta Verde TV se o Abel ganhar o campeonato brasileiro e concretizar esse título pelo que eu estou entendendo o que ele está puxando é um desgosto com a fase atual do Flamengo que ela é pior que a do Palmeiras não tem como falar aqui não e desde o ano passado o Palmeiras continuou com algum protagonismo e o Flamengo não inclusive me chama atenção não sei se vocês têm essa percepção ou não como tem amigos palmeirenses que ainda babam o Flamengo veja só você tem você que está aí no chat comenta aqui para eu ver você tem essa percepção? porque eu tenho recebido de alguns palmeirenses assim pô mas você está babando o Botafogo mas o Botafogo é o time do momento não é o Palmeiras o Botafogo que está na frente o Botafogo que está no Libertadores mas cara o que o Flamengo fez na Copa do Brasil? tudo bem eliminou o Palmeiras mas o que ele fez na Copa do Brasil para ele ser uma referência? para a gente continuar olhando para o Flamengo desculpa como se o Flamengo estivesse fazendo uma coisa surreal tá ligado? mano interessante essa visão vamos voltar para o vídeo aí obrigado quem enviou mas é para mim honesto porque se o Palmeiras conseguir três brasileiros tem gente que normaliza eu tenho minhas críticas ao Abel mas não é normal ganhar três brasileiros vamos seguir vendo o que o Gil falou aí na Libertadores o cara vai olhar e vai dizer o seguinte é o Palmeiras aí você vai torcer para quem? aí tem nego aqui no Rio porra no Rio não prefiro que seja o Palmeiras porra aí o Palmeiras vai acumulando títulos por quê? porque o Flamengo nunca vai priorizando o campeonato brasileiro o Flamengo o Flamengo está falando aqui ele quis enfatizar que ganhar o brasileiro é muito maior e o europeu vê isso é muito maior você colocou mais grande é muito maior porque o europeu vê isso e vê isso sabe por quê? como o europeu ele não pesquisa muito sobre futebol brasileiro em linhas gerais tem europeu que acompanha mas é menos menos do que a gente acompanha eles eles acompanham muito menos do que nós nós acompanhamos muito mais Champions League e por aí vai e Premier League e outros campeonatos mas eles vão olhar quem ganhou o brasileiro cara quando você chega no Mundial de Clubes os caras vão olhar quem é o campeão brasileiro aí vai bater lá Palmeiras duas vezes ou três vezes isso dá um peso tanto que quando a gente vai enfrentar na Libertadores um time não tão conhecido a gente vai lá olhar como ele está no cenário nacional então lá no Uruguai lá na Bolívia lá na Argentina quando você vai enfrentar por exemplo um time da Argentina pensa o Velhas ganha três campeonatos argentinos seguidos entendeu o que vai acontecer a gente vai falar pô tá enfrentando um time que ganhou três campeonatos argentinos seguidos ou o Racing ou o River ou o Boca então assim a Silvana até pergunta aqui sobre o novo estádio do Flamengo se o esquema igual ao Allianz é viável eu também tô bem por fora de como que vai ser a conduta do Flamengo pra construção aí do estádio né não sei como é que eles vão determinar percentuais e parceiros né vai priorizando as copas você acha que isso é rato é certo esse planejamento tá bem feito esse planejamento tá uma merda cara o Mister chegou aqui no Brasil falou o seguinte olha eu quero o Flamengo campeão do país eu vim aqui pro Flamengo ser campeão do país vocês lembram do que ele falou? pô todo mundo quer ser campeão do país só que as pessoas não entendem isso aí é que tá pessoas viu não conseguem compreender uma coisa dessa o Mister aí o Jorge Jesus falava isso não teve tempo de trabalho pra tal e isso a gente tem que tirar o chapéu pro Abel ele prometeu e tá cumprindo porque o título tá em aberto ele pode chegar ou não mas ele tá em aberto o Bonucci disse que o Duvan Zapata foi mais difícil de marcar do que Messi Cristiano Ronaldo ele é um ótimo centroavante o Duvan Zapata é um ótimo centroavante não sei como ele tá hoje mas ele é um ótimo centroavante e eu acho que isso tá errado tem que aprender a compreender aí resultado e o termo é esse mesmo não é redundância não aprender a compreender aí resultado ele vai lá fala ele declara apoio ao BAP óbvio que vão reverberar negativamente tudo aquilo que tá acontecendo você pega aí não é crime apoiar a situação não é crime cada um tem a sua opinião mas você vai ver os canais do YouTube por exemplo eu acho que eles vão ficar divididos eu eu esse ano eu esse ano tenho um lado eu esse ano eu nunca fiz isso mas esse ano eu tenho um lado e eu prego aqui o voto útil porque eu acho que tem que oxigenar o clube de regatas do Flamengo no âmbito do futebol porque se você for parar pra pensar o sucesso do Flamengo financeiro tem um nome ali e não é o do Landin não é o nome do Tostes é o nome do Prakov E do Palmeiras pessoal quem que é? é a Leila é o Gagliotti quem que vocês acham que é o nome se a gente determinar o sucesso financeiro do clube ô Durano eu entendi cara como assim não foge do PEC comenta aí pra mim pra eu entender bom jogador bom dia é quem que vocês acham que tem o peso o nobre o peso maior que a Leila o peso maior que o Gagliotti quem que é o peso assim pra o que a gente tá vivendo hoje da parte financeira porque teve aí boa notícia né de entrada de dinheiro tem mundial de clubes a Leila Pereira pegou o Palmeiras mais rico construiu isso junto mas eu acho que não foi sozinha né não foi sozinha então ela por patrocinar por ser da situação por estar como presidente ela tem o maior Palmeiras de todos os tempos na mão não é o da academia não é não é o Palmeiras do nascimento de 42 não é o Palmeiras de 14 não é o de 99 é o Palmeiras atual por isso que a crítica também com o Palmeiras mano ela é ela é alta porque a gente tá falando desse desse Palmeiras e aí pro pessoal que tá no YouTube só pra mostrar aqui pra vocês minha opinião sobre esse caso aqui tá do Paquetá banido do futebol e das Betis você encontra no twitch.tv barra NIOQD se curtiu o vídeo deixa o like tá aí a opinião do Gil sobre o Palmeiras tá sobre a situação do Palmeiras perante a visão dos torcedores de fora né sobre um europeu e até mesmo times que jogam a Libertadores da América falando de tradição em si